Agora eu já estou indo com a previsão do tempo, é isso Cris? Temos a previsão do tempo, Marcelo, lá da EPAGRE, vai trazer detalhes para a gente. Marcelo Martins, técnico de meteorologia da EPAGRE, traz a previsão para hoje e para amanhã. Muito bom dia, obrigado por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite, Marcelo. Obrigado, bom dia, Márcia, bom dia a todos de casa, tudo bem? Tudo ótimo, o que a gente pode esperar para hoje e para amanhã? Olha, a gente pode começar por ontem, viu Márcia, choviu muito no litoral sul catarinense. A gente tem um sistema de baixa pressão sobre o oceano, mas muito próximo à nossa costa e deve fazer um tempo muito fechado, estável, muita chuva ali para o litoral sul catarinense. Já choveu em torno de 70 a 80 milímetros em média, mas teve alguns locais que choveu até 100 e isso pode se repetir hoje. Aqui na região da grande Florianópolis, litoral norte do estado, essa chuva vem mais para o período da tarde, mas vem em forma de pancada controvada e nunca se descarta o risco de temporal localizada. Aquela chuva forte, a ventania e por vezes até mesmo a queda de granizo. Atinge também o plano sul catarinense e as outras regiões do estado. A gente tem ali sol entre algumas nuvens e a condição de chuva bem menor. É um dia quente e abafado, mas em especial o risco para o litoral sul catarinense hoje é bastante significativo, Márcia. A situação que se repete amanhã? Olha, vai diminuindo gradativamente porque esse sistema vai caminhando para o litoral do norte do Rio Grande do Sul e vai diminuindo, melhorando gradativamente nas horas seguintes, mas a terça-feira ainda é estável. É quarta, quinta, sexta, todos os dias tem sol, bastante calor, temperaturas aí acima dos 30 graus e aquela chuva de verão que vem naturalmente até a tarde e a noite, aí isso serve para todas as regiões catarinenses. Mas, gradativamente, a gente vai dando uma trégua nas fortes chuvas ao longo do meio desta semana em diante. Que bom, Marcelo. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. E aí E aí E aí